meu amigo a gente já perdeu essa daqui eu confio Iassu contra a Garen eu confio aqui é alternado aqui é alternado alternado ah massa massa quem é o legado ai que até agora não está carregando eu estou dando 100, está dando 100 aqui pra mim quem é meu amor quem é meu amor quem é meu amor o EZ tomou ner molequinha ai cata o EZ ai é que ele estava muito poderoso o Q dele estava muito roubado e ta ligado ele ia correndo ele tem escape né o que? o que é meu EZ escape que OX escape que o cara que corria atrás estava morto ladrão todo 30 segundos para a liberação das tropas Ah é uma rir-mídia Se meu gank bater certo dá pra gente ganhar Rapaz aqui moscando Esse miserável Esse cara já sabe Que onda foi isso aí Não sei Que negócio foi aquele ali que explodiu nosso pé Ela vem a ser jovem de novo Venha miserável Eu toco um status Oxe Ah tá Eu me movo mais rápido Eu me movo na diana Não sabia disso O cara me fez perder HP Tá louco O jogo parece que é viado Tá louco Eita Saindra já deu uma lapada ali na an Como dizem né É bola com bola Aí tá vendendo pão É esse carrinho O carinha passando na bicicleta Vendendo pão Sei lá Essa buzina aí Quando eu ia pra ilha O cara passar com a bicicleta Com uma buzina dessa Vendendo pão É Quero ver esse bot aí Se vai fazer merda Tá udah Não, a Janan já não roubeu Já tem gun aqui, agora quem é que tá com pouco HP, é difícil de achar Arguei logo uns maitão aqui Tomou agora, olha que morto Não, ainda deu uma hitzinha ali Parece que é Jinx e a sua larga é cega Nossa, acertei a sua larga, não sei como Meu amigo, o cara já deu uma roubada ali Eu vou invadir a jungle dele, ele deve tá ali ó Acertei mais um Eu achei engraçado, a runa que eu tô usando me dá porção de mana O cara deu um flash vei O cara deu um flash vei O cara deu um flash vei Filho da Mãe First Blood O cara tava morto ali vei O cara já era morto Deu um flash Vou roubar o head dele pelo menos Sai dai Yasuo, o Darin vai vindo lhe matar Cadê? Morre então... Morre não Vamos deixar os cara... Leve Nice Eu quero arrancar naquela Syndra ali vei O cara não tá ajudando Acho que o moleque avisou que ele saiu Alô? Alô? Aê mano, bom? Quer vinho? É... não, não É o... É o Lula Lulu? É, o Lulu Conhece? Não Ah, nem eu, parça Vamos lá até que é o bot agora da botlane dele Ai... Eu pensei que você já tinha dado o FB Fui lá e dei Você que deu o FB, ô safado É, mas eu pensei que você tinha dado Não, a gente quase deu, tá Ah, não tô jogando melhor do que eu tava jogando moleque Mas eu tava errando coisas que menino Ih, cadê que não mata essa soraca? Pouquinho de vida Oxi Foi pra cima ainda Curou lá, tá? Gasta o curar Viu? Gasta o curar Gasta o curar Gasta o curar Ah, é... Ô, esse gare não sabe jogar não Eu vou dar aula pra ele depois então Puxando pra matar Ah nós tentei É Ah, eu vou morrer Vão, caralhos Quez é pequena porra Ele deve tá aqui Não renin não empurrou Olha aqui Justi Ah, ajuda Eu quero vir sem gameplay Morre, morre, morre Ah, aqui sou eu tio Hehehe Sou eu e Mas ele também o sapo tirou vida como o que dele Por isso que eu consegui matar Ah, mas eu tô de ult já Quero pegar minha ult Que aí vai dar bom Tô por erro nos farm aqui mesmo Se você quiser gankar aqui, não mata esse Garen O Garen? Garen não Vou gankar, pô gankar aí Não mata, não mata Tô no outro lado da lane, eu vou ter que gankar o mid e eu volto O cara... O cara... O cara... O cara... O cara... Olha lá, meu gank já bateu certo aqui Vou top Top morto Sabia... Não era pra ir Não, eu ia... Eu ia ultar e flechar Só que daí eu não flechei Tá bom Tá bom Não, vai pra cá Me brinca, o cara é M4 M4 é meu counter Uuuu, a Sejuani correndo pra mim tio Eu fazendo a jungle dela Ela correndo pra mim Eu fazendo a jungle dela Ela correndo pra mim Acho que o Garen tá vindo aqui Tá mesmo? Tá mesmo? Tá mesmo? Tá mesmo? Qual que coisa eu solo ele? Se ele não tiver com muita vida? Não, ele tá cheio Ele tem regeneração mano Esse negócio de regeneração é ladrão É ladrão Nossa mano, o Garen é chato Deixa eu comprar por que ele ia dar gota mano Olha aí A Garen não quer deixar comprar por que ele ia dar gota Fica pingando Tá chato Vou botar a base pra poder fazer o primeiro item Ainda falta um pouquinho Garen tá aqui Ele sumiu velho Também que ele já sabe onde é que ele tá Acho que ele tá ajudando ali ó Tá drag Tá drag Tá drag Tá drag Tá drag Tá aqui Eu vi Vai aparecer lá que ele tá com pouca vida Tô com ult Caiu fora do drag Ele deve tá no blue Eu vou matar ele no blue Eu vou matar o seu red Tem a Soraka aqui Tá no meu red Mata Soraka Pouca vida aí ó Tá no meu red Mata Soraka Deixa eu tomar uma olhada aqui Voltou, voltou Apareceu ali, apareceu ali Já apareceu Tá aqui não, tá aqui não Tô ligado, eu já vi ele ali Tá na jungle dele Vai pra sua lane Esse cara deu uns... Chá de sumiço aí Tá botou a ward aqui ó Já sobe Morreu também Morreu também Ah velho Evita isso daí Porque é um gara infidado Pô, aí já era Verdade Não sei bem como que é um gara Ah late game, late game Não foi nada Gara infidado É imortal Véi Late game não tinha falado Imortal Ah não Mas ele foi junto Vou lá no bot aí Ah mas ele foi impactado também não é de bônus Agora que dá bom tio Ele tá usando o tp Eu tenho um ulti qualquer coisa Pegadinha que saí tu Digadinha que saí tu Ah flechou tio Os dois flecharam As duas flecharam As duas flecharam Ficou com medo Meu amigo Ah você já ainda tá aqui Você já ainda tá por aqui Fala quem tá aqui As duas Você tá escutando? Sim sim Escutando? Eu vou passar aí de novo que a UDOS tá sem mano Eu estou escutando Pronto para a batalha Deixa ele na avançada hein Pelo que eles estão com Ward aqui né Eu vou voltar a base para poder fazer o item Nossa jogar contra a Garen é muito Só vem só vem Ele fica mostrando mais tempo A dele tá Tá mais Que que é isso moleque Poxa Poxa Dar um daninho aqui na torre Tô treinando Tô treinando Tô treinando desde de manhã Caramba Se esse joininho não aparecer aqui Eu vou deixar a torre na metade aqui Se ele quiser ganhar em Katova também Eu acende sai Vou dar uma passada aí Aqui já levou a torre Fica 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 Foca a torre Ah levamos God Vou botar Vocês botaram a base não né Vou botar a base que eu tô precisando de item Eu botei Eu vou botar a base lá ajudar o Milk O Mid tá tomando pau lá galera Vai lá vou botar uma ward aqui ó Vamos lá no Mid Então Não Ou não né Dá pra matar essa Jinx aqui ó Eu vou Não eu vou Não eu vou Cuidado aí a Jinx Calma tá suave Se ele passar mais um pouquinho que ele morre Eu Morre Ah chegou a Soraka mas morre também Poxa deixa ele aí então Ah velho a Soraka me deu um bocado de skill velho A Jinx ficou só atrás Eu também tava sem item Eu tava com item inicial pô Como é que eu queria matar Eu vazilei bastante isso daí Experiência agora pegando Eu tô vendo que eu vou ficar nesse jogo só no Na assistência Vai lá vai bot pô vai bot Tem dois skills lá pra você Eu só vou comprar um zinho Ah men Que cara chato velho Men é só você não lutar velho Ele é um tanque velho Caramba Alô fica na torre Não dá Fica na torre que ele não vai pra cima da torre Não mas ele é tanque dá pra ele matar na torre Ele que é noob É mano Ele foi já Duas vezes Ele já tô indo lá Devia ter rotado ele na torre Ah você tá na região geral né Ele vai levar essa torre Se eu não chegar aqui agora E ele corre muito rápido Vai com P É difícil Ah flechou moleque Tô com medo Pega aqui pega aqui É mano que eles clash assim Nossa errei a Ward Moleque chato demais velho Olha lá mandei a internação Ah Nossa mano Dua segunda vez na real Eu esqueço que eu tenho que pagar com o meu PC Só vem só vem só vem Chega o Sejone recua recua Sejone tá aí Sejone Não é mata ela Mata não Cara ali é mata Ali é mata O problema é só o Garen É o Garen vinha Se o Garen não vinha Tá de boa Vou ganhar com a mídia ali Que tá bom isso aqui ó Ela tá no... Ela tá no head eu acho Ah velho O cara correu muito velho Tô precisando de bota velho Ela aqui ela aqui ela aqui Já vi já vi Ele correu Não era pra você ir pra cima dela Era pra você esperar ela ficar lá no head Não mas ela ardou ali ó Vou levar o blue aqui O red Ah e agora você se ferrou velho Agora você se ferrou muito Eu nem vou aí que é dois tanques Ah mano Dois tanques nem vou aí Aí muito morto você Eu vou largar o arde aqui no... Aí tiltei Nossa mano eu odeio esse cara que ficou ma... Mano Olha o cara que já parou Pô minha joga aqui Eu odeio esse cara que joga Quebrado né Ah não... Ah que raiva Chegou seu Joane Ah mano... Eu errei duas vezes já Tô ficando puto Ixi... É o burro do dedo Ah tá ficando blit Minha não ficou na blit velho Que burro do dedo Meu amigo Não merece essa maestriga não Sei matar um cara A gente tu levou... A gente tu levou o... A gente tu levou o... Boa... Morto O Garen tá vindo atrás de mim Putz a Diana vai morrer Matou? Boa Valeu Vai 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 volte Vai volte Eu vou por trás O Garen tá mid O Garen tá mid A gente aí tá vendo Mas tô lá empolgado na torre Vai Jana Aparece Vá vai Que tem ult Vai gastar ult dela Ai merda Vai... Vocês conseguem aí Vai 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 Carai Vai 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 Eu tô sem vida nenhuma Desse viu? Vai 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 pra cima Garen tá descendo Pega o Garem! Pega o Garem! Pega o Garem! Vai pra turre! Da escape! Eu tenho TP! Eu solo! Deixar o Mild! Ah! Foi alto ataque! Eu nem fiz nada! A gente tava sem mana! Males! Males! Faz drag! Faz drag! Vamo! 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 Eu quero ajudar drag! Vou rushar bot! Ué! Você tá precisando de farm! Calma! Vem aqui a luz aqui! Tem um Ard aqui! Ah! Vem aqui a luz aqui! Ah! Vem aqui a luz! Ah! Sai em Draft PQ! Só sai Asso! Só sai Asso! Pode! Fazer ali! Pode ajudar! Pode ajudar as pessoas! Foca a Sidra! Tô indo! Ó a Sidra! Ah! Filho da PQ! Gastei o Smart! Vem a Sidra! Vem a Sidra! Vem a Sidra! Demorou! Vai vai vai! Calma! Sai! 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 Solada! É morrer! Morriiii! Leva a torre pelo menos! Leva a torre! Leva a torre pelo menos! Leva a torre mano! Leva a torre ai pra eu fazer o meu item! Sua equipe destruiu! Ai ficou faltando um pouquinho mais tarde boa! Volta! Vai bot! Vai bot! Vai bot! Que tem kill! Se não fica ai mesmo! Aliás não vai dar nada ai não! Vai bot! Vai bot! Que tem kill! Olha o Garen aqui! Olha o Garen aqui! Olha o Garen aqui! Só fica debaixo da torre! Ele é noob! Tô indo! Fica debaixo da torre! Não foca a tank não! Só dois tank! Pode! Deixar o minion hein! Só toma assistência! Não! Eu peguei e marquei o sua! Eu? Eita! Todo mundo miado! Quer visitar? Supleza! Eu voltei! Tem até meu head aqui! Fazer! Eu nem ia fazer! Eu nem vou fazer! Chegou a saindro! Aí fodeu! 3 no mid! Meu amigo! Deu muito ruim! Ah não! Desce! Desce o bot! Desce o bot! Eu vou tirar o bot! Ó o botão diminuindo pra mim! Ah! Desgrava! Pô! Manda interrogação pro Garen! Manda interrogação pro Garen! Porra! Que merda que eu fiz! Eu nem sei! Eu ia mandar mas deixa quieto! Depois que ele morreu eu nem mandei! Fica de boa! Só dando um furacão aí no Garen que tá suave! Vai mid meu filho! Tá vendo que tá 3 mid! O pai tá levoutou! Eu achei que ia dizer! É mid meu filho! Nossa! Se eu for lá é o mato em! Tá firemando! Se eu for lá é o mato! Eu acho que eu vou em! Não precisa não! Eu tô indo! Eu tô indo! Eu tô indo! Pega essa hora que aí já! Pega essa hora que aí já! Tem um inimigo que eu fui eliminado! Vai! Vocês mata! Eu tava confiando no time Errei a ult Boa Matei Oh ele tá no mid Ele tá no mid Quem? Garen Garen A gente sola dele Ah a gente sola Era bom pegar o Aralto Olha o Garen aí Ele aí Tô indo, tô indo Caraca velho, o cara coge muito Aí sim Eu pego esse blue aqui Ela é cega Você viu que ela errou a ult Ela é cega Meu amigo, que roubado Eu fiquei paralisado Se não eu matava a Jinx também Lichosa Oi, eu matei a Saindra Boa Faz esse Aralto Ah, não tem nem mais Aralto Que merda Será que eu solo? Ah não Ah é Baron Já Eu vou levar o bot então Terminar de levar o bot Vou cortar a base Vou comprar algum Sejoane tá subindo no top Eu nem tô farmando Eu achei o bot lá Caralho Jinx tá ficando forte Sejoane aí Solar essa Jinx aqui Garen top Tá sério, solar? Ah, top Não, solar ele agora eu solo Que eu tô de boom Mas o ruim que ele fez o... Não, tá de boa Ele não fez o... Coração de defuna Tá, ele tá indo mid Só sai aí vocês Não Ah, ele voltou top Voltou top Alguém, caso ele não bote Eu vou me... Deixar ele rushar Quando eu tiver na torre Os caras sumiram do mid Acho que vai tá indo atrás de vocês Sério? Atrás de mim? Não, não, não Fica aí, fica aí Mata aí Ah, desgraçado Ah, aí é tosco É, a ser joane aqui Uai, dois aqui, dois aqui Dois na jungle Tô indo, tô indo, tô indo Ai, jungle Deixa pra mim Oxê, o que que garimpeu aqui, velho? Morto Quê? Ha, deram FF Você é louco, tio Eu vou te invillary Eu vou te inv Peninsula Eu vou te inv Eye E aí Eu vou te invальную